Guaraná de laranja, oxe! A pessoa comentou, por causa do outro vídeo que eu falei, que vende aqui o guaraná sabor suu, que talaranja, por R$2,50. Aí a pessoa comentou, guaraná de laranja, oxe! É, não é de laranja não? O guaraná não é de laranja não? É porque eu mostrei aqui, no caso, esse é... Esse não, esse é guaraná de fanta laranja. Eu mostrei esse, guaraná sabor suu, que talaranja. Esse guaraná aqui não é de laranja não? É de quem? É de laranja, aquela laranja que nasce na árvore. Então, esse daqui é guaraná sabor pepsicola. Esse daqui não é guaraná de laranja não. Esse daqui é de... só da limonada. Tem o guaraná de fanta, tem o guaraná sabor coca-cola. R$2,50 também. Toma, assim, uma ou duas boladas, o seu dinheiro vai embora e acaba o guaraná também. A pessoa pensa assim, ah, mas sobra o que? A garrafa vazia. Nem isso, sobra o que joga fora, acabou tudo. Mas o guaraná é de sabor suquita-laranja. Eu já ia esquecendo de dizer, tem o guaraná sabor de guaraná também. Ok?